A intervenção, todos os policiais da delegacia e também o delegado foram exonerados pelo secretário de segurança. A gente pode mostrar aqui, o pessoal já começou um trabalho de correição, os policiais aqui do 7º DP são todos da corregedoria, já que os policiais aqui do distrito foram afastados. A gente pode ver, o pessoal está fazendo levantamento de todos os inquéritos, também de todo o material que foi apreendido. Segundo a corregedora da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, foram muitas denúncias contra os policiais aqui do 7º DP, o que acarretou nessa intervenção. E a gente mostra aqui o distrito que está, inclusive, sem nenhum dos policiais que estavam trabalhando aqui durante já algum tempo. A delegacia do 7º DP, que ficou bastante conhecida nos últimos meses, por operações no combate ao tráfico de drogas. Mas muitas reclamações chegaram até a Secretaria de Segurança e por isso houve essa intervenção. Nós conversamos com a corregedora e ela explica os motivos dessa ação do secretário de segurança em afastar todos os policiais e o delegado aqui do 7º DP. Vamos acompanhar a entrevista. Era necessário ele praticar esse ato porque lá na corregedoria estava chegando uma série de denúncias contra atos ilegais e irregulares praticados por alguns policiais daqui. A maioria delas é com relação à invasão de domicílio, na modalidade de abuso de autoridade, extorsões, apreensão de objetos que não estão relacionados aos crimes supostamente investigados. Agora, todos os policiais aqui do distrito e até mesmo o delegado foram afastados. Eles permanecem fora dos quadros da Polícia Civil até que essa investigação seja concluída? Ou seja, eles estão exonerados, todos eles? Não. Eles estão afastados do distrito por não ser mais conveniente para a administração eles trabalharem aqui. Mas eles devem ser lotados em outros e outra equipe de policiais vai assumir aqui a delegacia. Agora já havia sendo realizada uma investigação contra esses policiais. Já tem algum fato realmente apurado e concreto desse desvio de conduta? Pela corregedoria a gente ainda não tinha investigado nada, né? A gente estava recebendo as denúncias, mas a gente vai cruzar as informações dessas denúncias com o que for levantado aqui na correção e a partir daí a gente vai instaurar o procedimento adequado para apurar. Foi só essa delegacia ou alguma outra de Teresina também vai passar por esse tipo de intervenção? Bem, se houver necessidade vai passar também, né? No momento essa aqui era que estava havendo a necessidade de intervir nessa daqui. Mas se houver necessidade de haver intervenção em outras, com certeza o secretário vai determinar isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.